E olha, em Presidente Prudente, a Polícia Federal flagrou uma dupla, jogando santinhos em frente a uma escola estadual. Apesar disso, quem foi votar já notou uma diferença, viu? Uma diferença na quantidade de papel espalhado pelas ruas. Em vários pontos de votação em Presidente Prudente, o cenário se repetia. Santinhos espalhados pelo chão. Trabalho dobrado para os profissionais da limpeza. A Polícia Federal, inclusive, este ano, contou com um drone para evitar este tipo de crime. E durante a operação Voo da Madrugada, flagrou duas pessoas deste veículo, jogando santinhos em frente à escola estadual Fernando Costa. Diante das imagens, os policiais conseguiram abordá-los. A prática é considerada crimes eleitoral e ambiental. Apesar disso, os eleitores notaram que a sujeira estava menor este ano, em comparação à última eleição. Eu achei que este ano foi bem tranquilo, que está bem mais limpo, não está tendo tanto, não. Foi bem mais tranquilo. Adriana também reparou que a quantidade de santinhos diminuiu pelas ruas. Mas, para elas, seria melhor se não tivesse nenhuma sujeira. O certo não era não ter nenhum santinho, né? Eles apareceram cara a cara com o povão. É mais legal e mais bonito. Porque santinho não vai ganhar nada, né? Mesmo com dificuldades para andar, a dona de casa deu o bom exemplo e fez questão de votar. Cumpri a minha parte. Agora vamos ver quem ganhar, você vai cumprir a dele também, né? Prudente, hoje, concentra o maior eleitorado do Oeste Paulista, com quase 180 mil eleitores. Apesar disso, quem foi às urnas respeitou as orientações quanto aos cuidados com o coronavírus. Manteve o distanciamento, o uso de máscara e álcool em gel. Talita não se incomodou nem um pouco com as medidas de segurança. A gente está se adaptando ao novo normal, né? Então eu trouxe a caneta, o álcool em gel, para não ter nenhum perigo de contaminação. O trabalho ocorreu de forma segura e dentro do planejado na cidade. Segundo os cartórios eleitorais, não houve registros de problemas em urnas. Os candidatos a prefeito também votaram com tranquilidade. Nelson Bugalho, do PSDB, chegou ao local de votação por volta das 10 horas da manhã. Fábio Sato, do MDB, foi votar perto das 11 horas da manhã. E Ed Thomas, do PSB, reservou o horário das 2 horas da tarde para votar.